A costa ocidental foi hoje à ponta norte da ilha. Fomos à procura de um homem que é conhecido da ilha toda e que nasceu há mais ou menos 60 anos na freguesia de Ponta Delgada. Luís Altos foi professor do primeiro ciclo, tocou viola durante muitos anos, fez grupos folclóricos, escreveu letras para canções, participou em inúmeros festivais, trabalhou um pouco por todo o lado. Cidadão do mundo, terminou a sua carreira de professor fazendo outras coisas. Fez um curso de diácono, hoje em dia trabalha nas igrejas da ilha, faz pregações interessantíssimas, fala com jovens, com adultos e com crianças. O Luís é um homem do mundo, está hoje connosco e é com ele que vamos conversar agora. Luís, viver em Ponta Delgada não foi fácil e o início da tua vida também não foi fácil. Como é que foi desafiar-te para estudar numa freguesia com Ponta Delgada, numa altura com tantas dificuldades, com tantas limitações, com pais pobres, com uma freguesia muito pequena, sem estrada para Santa Cruz? Como é que foi? Pois, eu, primeiro que tudo, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido e porque cidadão do mundo, no fundo, é verdade, porque hoje, com a comunicação social que temos, muitos são os cidadãos do mundo. Mas respondendo concretamente à colega Gabriela, Gabriela com quem vivi e convivi praticamente toda a vida, lembro-me quando vi no primeiro espetáculo aqui à Fazenda das Láginas Lás, foi nessa altura que nos conhecemos mais. Mas a pergunta propriamente dita é o seguinte, realmente não foi fácil. Eu sei que aos 10 anos, quando fiz o exame da 4ª classe, como se dizia, ainda não havia estrada. Víamos no barco, na lancha da nata, como se chamava, que ia levar a nata do leite que os agricultores trabalhavam com as suas vacas, com as suas terras, e no regresso fomos por terra, porque já havia a estrada aberta, mas ainda só com as máquinas, ainda não havia o asfalto nem nada, isso foi mais tarde. E, portanto, Ponta da Algada foi sempre uma freguesia muito isolada das outras. E eu gostava muito de, sempre gostei muito de ler, mas éramos limitados nisso, não havia a possibilidade de sermos dali. Até os doentes eram levados às costas, digamos assim, para o centro de saúde na altura, que se chamava o Hospital de Santa Cruz. E eu, quando comecei na minha juventude, a minha vida era trabalhar nas algas, no Sargaço. E isso é que nos dava mais algum dinheiro. Quando cheguei aos meus 17 anos, na altura já tinha feito um espetáculo com 13 anos, com uma professora que tinha estado lá, depois aos 16 fiz o primeiro com o Padre João, que na altura orientava, e aos 17, lembrei-me que havia de estudar, mas havia a limitação dos livros. Lá consegui alguns livros emprestados e com a professora primária, que lá estava. E era quem? Era a professora Lisete Pinheiro, que atualmente está reformada há vários anos, há muitos anos, está em Pedro Miguel. E essa senhora é que me começou a dar as primeiras explicações. Fiz o primeiro e o segundo ano. E depois, com ela ainda, fiz letras do quinto antigo, que é o nono hoje. E mais tarde não havia ninguém que me conseguisse dar explicações e eu estudei sozinho. Menos matemática e física que vim para Santa Cruz. Vim no carro dos bombeiros duas vezes por semana. Ao estrenato? Não, era explicações à noite. Eu nunca pude ir para o estrenato, porque fazia o sétimo, o oitavo e o nono tudo junto. Como é que se podia? Uma explicação no sétimo, depois havia uma aula no oitavo. E quem é que se deu a matemática? A matemática já morreu. Osdenóia, que era da minha freguesia também, da metrologia. E a física? A física foi a hidalina que trabalhava nos CTTs. Mas eu comecei física em março e com osdenóia em janeiro, porque eu fui, entretanto, à horta a ver se conseguia estudar lá. Mas a senhora das explicações, na Rua de Jesus, disse-me que não podia, porque eu queria despachar aqueles três anos todos num ano e que era muito difícil. Então vim para cá, a geografia, as ciências e o desenho que se fazia. A professora Isméria, que na altura era muito minha amiga e vivia na minha casa, que está no pico, depois que o Serpa, é que me dava, assim, algumas ajudas, mas na parte da matemática propriamente dita e a física foi com esses. Depois fiz o exame e completei o nome. Entretanto, não havia a possibilidade de nós termos emprego. E eu não queria estar parado. E então o que é que eu faço? Vou para a horta fazer a admissão para o primeiro ciclo, para o professor primário. E foi nessa altura que encontrei colegas também da nossa ilha, como a Ilda Silva, de quem sempre gostei muito também, era da minha, da nossa freguesia. E então fiz uns dois anos do magistério e fui colocado na Feijão Grande, no meu primeiro ano. Porque na altura podia-se dizer que não, porque eu fui colocado em São Miguel, em Santa Maria, e fui dizendo que não, quando chegou às flores, já não disse que não, disse que sim e fui para a telescola. Trabalhava na altura com o João Gonçalves, que já faleceu também. E aí depois, no meu segundo ano de colocação, fui para o Corvo, na altura em que me nasce o primeiro filho. Tinha casado também em 76, quando terminei o curso. E fui colocado, então, o terceiro ano foi, efetivo na escola de Ponta Delgado, onde trabalhei. Praticamente, na própria vida. Trinta anos. Fui destacado para a política, na altura, porque eu também tinha esse bichinho que a minha vida andou sempre à volta da política, ensino, educação, cultura e religião. Na teologia, eram esses três pilares, digamos assim, aquilo que mais me desiasmava. Mas, embora tu tivesses sido, pronto, um excelente professor e durante muitos anos em Ponta Delgada, para além de ensinar, a tua função foi sempre muito além disso. Tinhas o teu pai, que na altura já tocava violão e tocava muito bem, tu também tocavas, a tua mulher cantava, e, portanto, tu tiveste aí um papel fundamental no desenvolvimento do folclore da Ilha das Flores em Ponta Delgada. Eu talvez fiz algumas coisas que não devia ter feito, porque houve uma altura que eu concluí que se eu não me mexesse, pouco ou nada se fazia. E é verdade. E depois as pessoas dizem, ó, Luís, isto e aquilo. E eu digo sempre que sim, raramente digo que não. Há instantes vinha a Segunda Santa Cruz para ir por lá e veio um senhor ter comigo, ó, vai-me poder fazer os versos para a Ronda dos Reis, porque eu perdi os meus. E eu digo, olha, vou fazer os versos. E, portanto, acontece que eu, nesta parte da manutenção, digamos assim, do nosso património cultural, eu fiz uma recolha em 80. Recolhi, até a minha avó ainda era viva, e é que me ensinou na cozinha dela, é que me ensinou a coreografia da praia e do sapateia. E eu estive há dias a tentar ensinar isso, eles ficaram espantados que nunca tinham visto aquela coreografia. E eu disse, ora, pois minha avó já morreu com 92, já lá vão 20 anos, ou mais, e por isso foi assim. Então, eu meti-me, digamos assim, no envolvimento cultural da minha terra, que no fundo contribuía para tudo. Mas na escola, entretanto, eu já trazia, os que foram agora e os que estão agora a trabalhar comigo, muitos foram meus alunos. E eu já fazia as danças de carnaval, as marchas de São João, já fazia os grupinhos de teatro, que nós, pela Páscoa e pelo Natal na Casa do Povo, quando ela foi feita, depois fazíamos, que antes era na escola. E, portanto, este envolvimento trouxe, de facto, uma base que se foi prolongando no tempo, de maneira que, quando chegou a altura de que nós querermos organizar um rancho folclórico, não foi muito difícil. E então a Casa do Povo apoiou na altura, as câmaras e juntas sempre apoiaram. Aliás, eu fui 22 anos político, porque tive 16 na junta, tive na Câmara, e, portanto, também tinha uma certa saída. Sim, sim. Digamos, para falar com as pessoas, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, nós precisamos de um apoio. Nunca fizemos uma coisa que ainda hoje, eu tento ainda fazer e vamos fazer, é a gravação de um disco. Porque, na altura, eu subdividi a cultura popular entre um grupo de música popular, onde a minha mulher cantava, o meu filho também, na altura, ainda participou, a minha filha menos, com o meu pai, meu irmão e outras pessoas que tocavam ali, que também eram aqueles que eu organizei na altura com o Padre João a capela e o grupo coral, que nós tocavamos. A nossa capela era convidada para ir para vários sítios, para as festas, porque não havia. E, portanto, o meu envolvimento foi sempre este, relacionado com a cultura da terra, a política, digamos que a política propriamente dita não, mas aquela política que envolvia o âmbito social. Sim, sim, sim. O ser social, porque não se pode separar uma coisa da outra e, por isso, foi sempre à volta disto e organizei estes grupos, ainda sobrevivem. O nosso grupo de folclore ainda está, com alguns problemas a nível de instrumentos, que há pessoas que mesmo que saibam já não querem. E, por isso, mantemo-nos razoavelmente e é isto que eu tento contribuir. Agora, houve duas coisas também que tu fizeste sempre e que eu não sei como é que se consegue manter vivo, aqui no Conselho das Lages, muito pouco. Foram as danças de carnaval e as rondas dos reis, ou dos anos bons. Ah, pois, é. As danças de carnaval, eu fugi um pouco à tradição das mesmas, porque eu faço as letras e as músicas, sempre. Vamos tentar... A primeira dança que eu fiz, o meu pai é que me ajudou na música. Eu tinha 18 anos. A primeira letra que fiz. E daí para cá, têm sido às dezenas. Acontece que também as marchas de São João pararam agora estes anos, porque também o São João de Santa Cruz deixou de ter aquele envolvimento cultural que tinha e passou a ser a festa das poças. Porque antes o São João tinha sempre as nossas marchas de São João. Sim, sim, sim. E com os nossos trajes sempre apoiados pelas autarquias, que eu gosto muito de sublinhar este aspecto, que a parte mesmo das roupas e tudo isso, porque não é apenas letras e músicas, tem mais coisas. E, portanto, eles... eu não sou propriamente, digamos, aquele que organiza tudo. Elas dizem-me, ó, professor Luís, olha, vai fazer a letra e a música? Eu faço a letra e a música e as coreografias, porque é o principal. Vamos para ali, começámos a organizar, e então a parte das roupas e arcos e tudo, eu não me quero meter nisso. Olha, vai fazer... Mas já te ocorreu fazer uma publicação dessas coisas? Era importante porque essa recolha depois um dia... Eu não sei se tenho... Fica pelo caminho, é importante. Eu devo ter um... aquilo tudo compilado, devia ser um livro, uma coisa... Porque são imensas letras, todas da minha alcunia. Mas era interessante. As músicas, muitas gravadas, muitas sei, mas nunca foram passadas à pauta. O mesmo deve ter acontecido, então, em relação também às rondas do final do ano e dos reis. Pois, as rondas, houve sempre a tradição. Ponto, a Delgada saía sempre na sua ronda, visitávamos as pessoas que nos abriam a porta, às vezes, mesmo já sobre a manhã, e aquilo era uma alegria, porque era um tempo frio, obviamente, porque é mesmo o tempo frio e úmido que nós temos, mas era, de facto, aquela ideia, de dar umas boas festas às pessoas e transformar a vida mais alegre. Porque aí eu acho que há sempre muita falta de alegria. E a alegria é tida por todos nós quando alguém a impulsiona também. É preciso que haja alguém que motive, que dê algum interesse e uma condição de vida um pouco diferente. E naquela altura nós, com os nossos problemas de vida, mesmo subsistência a nível mesmo económico, sempre com muitas dificuldades, as pessoas, aqui hoje também há muitas dificuldades, mas naquele tempo havia imensas, e por isso nós visitávamos os amigos, e então passou, passou-se, em Ponta da Delgada ainda havia mais um grupo que saía, mas depois pararam de vez. Mas houve ainda umas pessoas que faziam outras danças, chegávamos até duas. E acontece que, pronto, olha, vamos fazer massa de carnaval, e lá vai. Na parte do, propriamente dita, das rondas, é o seguinte, até por acaso uma vez estive em São Miguel e também fiz uma lá para os lados da povoação, Letra e Música. O que se passa é o seguinte, quando as pessoas me pedem para fazer, porque eu sozinho não posso, é lógico que vão organizar um grupo. E esse grupo é organizado, às vezes temos o tambor também, os ferrinhos. Pronto, para desmistificar um pouco, ser diferente. Mas, pronto, eu faço a letra, aquele fotocopia só vem me dar-se às pessoas, depois eu ensaio, canto várias vezes para os índios e ouvindo, os tocadores vão-te e organizamos. E é sempre uma letra que vai ao encontro da tendência para o bem-estar e o valor da oração, propriamente dita, o papel dos reis, mas também a fazia suma antes dos reis, que não era muita tradição, a tradição era mais a passagem de ano, mas também se fazia no dia de reis, que era o dia 6. Hoje, hoje eu acho que já fazem mais só uma na passagem de ano e podem repetir a mesma nos reis. Eu fazia a passagem de ano e para os reis fazia só duas ou três quadras específicas para os reis e ficávamos com a mensagem do menino Jesus, que vinha do Natal, com Maria e José, e depois fazia uma adaptação àquela letra com mais umas quadras para os reis e era assim que se fazia. Na escola também fazíamos. E fazíamos o jantar, mesmo propriamente na escola, e para o Espírito Santo fazíamos a sua posta do Espírito Santo. Este ano, este ano, algumas mães vieram falar comigo, ah, professor Luís, venha fazer a nossa festinha de Natal com os seus professores, este ano não podem. Eu disse, não, eu não me vou meter na escola, pelo amor de Deus. O ano passado vieram ter comigo, eu colaborei, foi o meu violão, ensaiei a parte musical e ajudei nas coreografias e nas letras e fizemos um Natal de unidade, que eu gosto muito disto. É, o mira freguesia toda, e o executivo também aparece ali, vê-se a presença da senhora diretora da escola, dá o sentido de unidade, que estamos todos unidos, nós estamos aqui separados, quando ela está longe, é única. E a freguesia da ilha que tem ainda o primeiro ciclo, com os quatro anos de escolaridade, e aquilo um dia acabará, obviamente, mas quando acabar vai ser triste. E por isso nós tentamos dinamizar este conteúdo cultural que tem a ver com a escola, tem a ver com a comunidade, de uma forma geral, todos nós nos unimos à volta deste Natal. A coisa mais importante, eu acho que uma das coisas mais importantes que ressalta da tua personalidade, para além das tuas inúmeras capacidades e também das tuas qualidades como ser humano e de tudo o que tu fizeste, é que, ter nascido em Ponta Delgada, ter trabalhado toda a vida em Ponta Delgada, que não é uma coisa muito comum, foi lá que tu fizeste tudo, a tua vida toda em Ponta Delgada. Não é normal, no tempo, já Jesus Cristo não foi bem aceito na sua terra. Vem daí a expressão, ninguém é perfeita na sua terra, é uma expressão conhecida de todos, e poucos são aqueles que na sua terra conseguiram fazer tanto, durante tantos anos. Tu nunca saíste de Ponta Delgada, nunca tiveste essa tentação. Fui tentado a sair, mas acabei por ver que ali, era o meu ninho, digamos que... Isso é muito bonito. Era o ninho ali, é claro que se eu disser que sinto que toda a gente gosta de mim, eu vou mentir, porque quando nós temos uma postura de justiça e também quando nós queremos ser imparciais na vida, às vezes há choque de emoções e isso é notório, mas o que eu acho é que há uma relação muito direta entre mim e as pessoas. Aliás, desde sempre eu fui procurado, eu lembro-me que ainda era solteiro e já escrevia cartazinha em inglês. Eu sei, eu sei. Para as pessoas. Depois, uma vez fizeram uma, não é caricatura, entre aspas, mas é, fizeram um teatrozinho em que eu aparecia. E então quem era Luís? Luís era aquele que ia pedir subsídios e fazia... Olha, aquele... Como é que arranjaste aquela casa? Ah, foi o professor Luís que me fez uns papelinhos bem feitos para ter aquela casa. E há imensa gente, por exemplo, em Ponta Delgada. Ah, porque eu fui sempre uma pessoa que nunca tive medo de me verem conversar com uma pessoa que estava alcoolizada ou de repente com uma pessoa que era menos bem vista na sociedade. Uma pessoa mais... E eu sempre chegava para tomar café ainda hoje e podem estar lá a conversar e eu sento mesmo ali naquele lugar onde eu acho que há mais necessidade às vezes de se dialogar e de se conversar. não quis nunca excluir porque também nunca me sentia excluído. E isso é importante porque aquelas pessoas que vão ter comigo para dar um apoio é porque precisam mesmo, de facto, de um apoio. E às vezes eu quando vou dar a comunhão aos idosos e digo assim, olha, os padres, digo aos seus padres há desabafos que são autênticas confissões que nem os padres dizem. Porque eu nasci, vivi, conhecem-me. Exatamente. E se me disserem, Luís, isto é só connosco. É porque é mesmo só connosco. E por isso, este envolvimento que, digamos, sociabilizador, mais que socializador, é de facto uma relação bilateral entre mim e as pessoas que podem de facto às vezes dizerem quem fez. Porque eu nunca me esqueço uma senhora, um dia que vem e diz-me assim, Luís, não, professor Luís, é sempre professor Luís, o diácono mesmo nem importa, mas ah, professor Luís, quero lhe pedir perdão. Nunca me esqueço desta. Já faleceu. Porquê? É porque sabe. Eu fui à Câmara e os papéis que eu levei lá estavam enganados. E o senhor da Câmara, que até já morreu, que estava lá, disse assim, ah, senhora, quem é que lhe fez isto? Ah, senhor, foi ao professor Luís. Oh, senhor, eu não acredito nisto. Como é que eu se enganou todo nestes papéis? E não tinha sido o senhor a minha filha que tinha feito, mas como o senhor é que faz tudo, na altura veio-me o senhor à minha cabeça. Quer dizer, pronto, é isto. O professor faz, o professor... Pronto, muitas coisas não terão sido bem feitas, mas sempre tentei dar resposta às perguntas. Agora, se calhar foi isso também, esse envolvimento social e tudo o que tu fizeste pelas pessoas ao longo da tua vida e continuas a fazer, que te levou para esta nova vertente da tua vida, para a parte da religião, ou foi outra coisa? Olha, eu acho que terá sido as duas coisas. Esta que me levou para a religião foi talvez uma grande interrogação. Eu, depois de estar reformado, pensionista na reforma, continuei na parte cultural. Mas sentia-me... Quando... Não tive... Eu não posso dizer que foi um desgosto e uma saudade enorme ter deixado a escola. Porque eu já, os últimos cinco anos, já tive os quatro anos de escolaridade, para mim já não foi tão fácil. Mas foi, portanto, eu não queria dizer isto, mas sou um pouco hiperactivo, digamos, que tenho energias que eu preciso desgastá-las, digamos assim, e senti-me mais parado. E, portanto, fiz latim até com o Padre João, na altura, para ver se me ocupava mais. Depois, nunca me esqueço, dizem que há o que Deus chama. Eu acredito que sim. Não sei se fui chamado ou não, porque eu já tinha 50 anos, na altura. Foi. Nunca me esqueço. Pelo acidente da SATA, em 99, a quando daquele desastre em São Jorge. O senhor bispo veio às flores, visitar as famílias enlutadas. E também à escola. A minha casa fica muito perto da casa do povo. Eu atravesso mesmo ali num pátio que tem por detrás e tomo café, ou meio-dia, sempre na casa do povo. Quando ela estava aberta, agora está outra vez. E acontece que eu vim a tomar o meu café normal depois do almoço e a subir os degraus pelo lado da estrada, do normal, do público, sobe o Dom António, o bispo da nossa diocese, com o nosso Padre João. E eu de lá para cá. E nós encontramos-nos os três. E o Padre João diz assim, ó, Sr. Bispo, olha, isto é o professor, na nossa freguesia, que é o professor Luís, também sempre veio aqui, e diz que foi o meu braço direito e ainda é na igreja. Porque faz leituras, canta salmos e mais a mulher, participa no grupo coral e eu queria apresentá-lo já. O Dom António, queres que é paro? O Dom António diz-me assim, Professor Luís, então já tenho meio caminho andado para lhe falar consigo. E eu digo, diga Dom António, ele diz, como é professor, já tem uma cultura muito adiantada, eu queria convidá-lo para estar connosco na igreja, para ser mais do que este apoio. Queria convidá-lo para fazer o curso de diácono do Dom António. Diz-me assim, aquela palavra não me era estranha, porque eu sempre fui catequista, sempre, toda a vida, desde 78, que fiquei colocado em Ponta Delgada. E sabia que o diaconato tinha existido e que a partir do Vaticano II que os diáconos tinham voltado, digamos assim. Então aí só o Dom António estava a assustar. Como é que agora eu vou ser diácono? Olha, dei-me umas dicas e pense. Pensei, disse que sim e fui orientado para o Padre Manuel António que já morreu e compilei toda a cultura, toda a literatura própria do diaconado. E em 50, quando fiz os meus 51 anos, fui ordenado, fui, digamos que, administrado, quer dizer, foi-me dado o poder de acólito e leitor. portanto, o acolitado e o leitorado ficaram já, porque temos que ter isso primeiro. Depois fui ministro da comunhão, fiz aquele processo e quase 5 anos depois eu fiz o meu curso em Aveiro, na Universidade, no Iskra, Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro, que tem uma relação com o Madrid, vem tudo em espanhol, que Portugal nem tinha. Há 10 anos atrás, Portugal nem tinha literatura em português. Eu recebia espanhol, estudava, fazia os trabalhos em português e enviava para Aveiro, que por sua vez eram corrigidos pelos professores da Universidade de Aveiro e o exame era feito sempre de 3 em 3 meses. Como é que eu fazia o meu exame? Para não ir tanta vez a Aveiro, tinha um padre-tutor, que foi um grande amigo meu, o padre Luís Gabriel, que esteve aqui. O padre Luís Gabriel assitou-se ao meu doutor, os exames vinham e eu ia à escola de Santa Cruz, a professora Raquel, na altura, era a presidente do Conselho Executivo, autorizava que eu fosse a uma sala a fazer os exames, estava ali aquelas duas horas, acabava de fazer o exame e o padre Luís Gabriel punha no correio o exame e mandava. Eu sempre fiz os meus exames assim, hoje já não está autorizado, é preciso ser presencial. Fui fazendo as disciplinas todas do curso para o diaconado, específico para o diaconado, fiz mais algumas disciplinas e, portanto, quando terminei o curso, eu era o primeiro diácono dos Açores. Só havia um que tinha feito o curso, mas era mesmo padre-doutor, o diácono Martins do Carmo, que vive em Angra, que também é professor no seminário, era o único, com quem eu também convivi há algum tempo. E por isso, depois de fazer o curso, fui ordenado diácono em 2006, com o padre David, que também entrou nesse ano, em 2006, em setembro, nós fizemos a tal equipa que hoje existe, que é o INSOLIDUM, onde não há padres de paróquias, porque já não pode ser, mas todos formámos uma equipa e, como disse no início, nas igrejas todas, e eu colaboro em todas as igrejas como diácono auxiliar. E, quando sou solicitado para algum trabalho, faço, atualmente, temos um diácono cá também, como professor Lugém Mural, que faz muitos serviços, por isso, tem algumas pessoas estranhas, que eu apareço menos, apareço menos, porque trabalho também por lado, daqui do lado norte, e faço sempre aquilo que é necessário fazer, mesmo na própria, sou o secretário das reuniões da ouvidoria e vou fazendo o que posso também neste sector da teologia, concretamente, do serviço diaconal, na nossa Ilha das Flores. E achas que o diaconado não há alguma coisa, quer dizer, tu já tinhas uma vida de diácono anterior, portanto, não foi, digamos que não houve uma grande mudança, mas não há alguma coisa à tua vida, com certeza, ganhou, digamos que ganhou um horizonte muito maior, em primeiro lugar, um horizonte muito maior mesmo? Ganhou, ganhou, por exemplo, em aspectos que eu considero muito relevantes, porque eu preciso de me cultivar o meu cérebro, intelectualmente, também, no pensamento, na meditação. Isto veio-me dar, digamos que, uma cultura teológica que me interioriza e incuta em mim uma necessidade de estar só, às vezes, também. E há uma meditação, orações próprias, que eu não as fazia. E é isso, esta relação direta com Jesus Cristo e a sua mensagem, não tira a relação social com as pessoas. Aliás, aumenta este conteúdo cultural, educativo, teológico, porque a teologia também é uma educação para a meditação, para o encontro com Jesus Cristo e isso tem a ver também com aquilo que nós aprofundámos na vida. Isto veio aprofundar em mim a necessidade de ir mais além daquilo que é, porventura, mais exterior. Mas, a partir da minha ordenação e do meu compromisso, que a minha mulher até teve que assinar um documento em que concordava que eu fosse diácono, porque isto veio, não veio tirar-me da família, mas veio-me a dar uma dinâmica diferente familiar, porque eu tenho uma agenda própria, digamos assim, em que, por vezes, a família, porque o senhor Dom António, quando se reuniu com a minha família, o meu filho disse, ah, e não sei se isto vai ser muito bom, Dom António, porque o meu pai é muito rigoroso nas pontualidades, porque eu sempre fui muito rigoroso na pontualidade, no estar presente, nunca faltar aos compromissos, as reuniões, tudo isso, e por isso isto fez de mim algo, eu quando era professor, de facto, também era assim, mas a teologia veio-me dar este outro aspecto que estava mais adormecido, digamos assim, porque quando nós temos responsabilidade nas coisas, precisamos de nos aprofundar mais, e foi isso que eu acho que veio. Ora, Jesus Cristo foi, para mim, Jesus Cristo foi um modelo de tolerância e de amor incondicional, e aquilo que se passa hoje em relação à Igreja Católica e que também a mim me tem ferido profundamente, e tu sabes, já falámos nisso algumas vezes, mas eu queria muito que as pessoas que vão ver este vídeo também pudessem ouvir a tua opinião, a religião católica fechou-se muito a uma perspetiva de aceitação da diferença dentro da Igreja. O Papa Francisco, mais recentemente, tentou mudar algumas coisas e tentou fazer uma auscultação dos católicos através dos sacerdotes e chegou-se à conclusão que os grandes inimigos da mudança dentro da Igreja Católica são os mais. e, portanto, a aceitação de casais divorciados nos sacramentos, por exemplo, a aceitação de pessoas divorciadas para receber os sacramentos é uma coisa que me parece absolutamente ridícula. Porquê? Eu queria dizer aqui uma coisa. Quando é proporcionado a alguém receber um sacramento, nesse sacramento há ítens indispensáveis e que não podem ser mudados. O sacramento do matrimónio tem dois que são especiais. O amor na união e dessa união a procriação. os filhos. Quando nós na Igreja Católica nos propomos alcançar esses objetivos vamos dizer sim a esses dois não a um. No caso dos casais homossexuais que hoje também se fala muito e que a Igreja nunca mas nunca vai aceitar porquê? Eu acho que nunca e digo isto aqui publicamente porque um desses itens não vai acontecer nunca. Os filhos. Vai só aparecer o amor, a união, acredito, mas nunca vai acontecer o outro. Esse aspecto digamos que estaria arrumado mas nunca dizer que estão afastados da Igreja. Muitas vezes afastam-se porque entendem que lá há quem não os aceite e eu tenho muita pena que mesmo sacerdotes novos digam texativamente coisas que nunca poderiam ser ditas. Muito complicado. Não estou a falar concretamente dos daqui porque isto podiam dizer o Luís relaciona-se agora com eles e ouve mas eu dizer por exemplo se algum dia um Papa ou lá as congregações quiserem que os padres se casem eu deixo de ser padre logo. Isso a mim feriu muito não porque eu queira ser padre porque eu nunca quis ser padre porque senão não tinha sido professor não tinha estudado mas este que é o que eu queria dizer à Gabriela é verdade sim senhor que muitos dentro da Igreja é que marginalizam e afastam em vez de estarem de braços abertos como o Papa Francisco diz e isso eu não concordo com isso porque se Jesus Cristo esta parte do casamento que os miúdos da catequese do décimo ano fizeram há pouco tempo esta pergunta porque é que os senhores padres não se casam porque eles confundem mais vezes com padre porque seria normal seria normal que os casassem e houve uma resposta que é ah Jesus Cristo diz que o celibato e a virgindade é a castidade é fantástica porque os menores dizem obediência castidade e caridade que são ítems que eles têm mas repara Jesus Cristo então para que é que foi convidar homens casados e o primeiro Papa era casado e muitos foram a partir do século X propriamente mais ou menos é que um Papa se lembrou isto é para acabar tinha as suas razões e uma delas eu não a quero nomear aqui que é realmente um bocadinho mais triste mas a igreja precisa também de viver do que é material precisa também de apoio também 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 precisa no que diz respeito aos divorciados há uma coisa que eu tenho que dizer há imensos divorciados na igreja que são muito mais trabalhadores muito mais competentes nas organizações e em tudo mais do que muitos que são casados na igreja que nunca lá apanham bem e que em termos práticos e concretos da vida não nunca nos dizem que Jesus Cristo existe estão sempre ao lado afastados de Jesus Cristo ao passo que outros que são divorciados estão ao lado quando contribuem para coisas da igreja é óbvio que acreditam em Jesus Cristo ainda não foi há muito tempo que estava com as lágrimas nos olhos um senhor que era divorciado que trabalha tanto, tanto e que não foi receber o sacramento da santa unção que se dizia extrema unção muito complicado e eu disse poxa havia de ter ido porque o seu padre não diria que não ah, mas eu como ainda isto não está estipulado e que isto é aceito os sacramentos não existem para quem é divorciado porquê? porque a penitência a eucaristia ou a comunhão propriamente dita e o matrimónio que era ela era casado logo tinha que se confessar e tinha que comungar a santa unção evita evita não mas não é necessário que tenhamos a penitência e a eucaristia porque a santa unção elimina imediatamente todo o pecado e por isso ele podia ter ido mas não foi porque como era um sacramento não ia e aquilo escuma e ele tinha as lágrimas nos olhos tinha 65 anos e disse que gostava e é um senhor que trabalha tanto isto é um exemplo por isso há que de facto mudar mas muitos dos conservadores que a igreja atualmente tem e que impedem que tal aconteça acho que isso que vai mudar no próximo mês de outubro eu acho que vai haver vai haver algo do Vaticano quando nós passarmos agora este tempo da pastoral relacionada concretamente com estes assuntos da família porque agora está-se a trabalhar muito e eu até dizia aqui que era muito importante que se lesse eu tenho isso sempre junto a mim familiares consórcio de João Paulo II que tem tudo sobre a família que é uma exaltação fantástica aquela que é como se fosse mesmo uma constituição e aquilo concretiza segundo ele que ela é santo pronto atualmente a igreja deu-lhe a promoção do santo digamos assim eu às vezes tenho termos que não são muito são mais digamos de compreensão do que propriamente teológicos mas esta esta agora não tenho ouvido os padres dizerem falar nela mas fala-se muito que é necessário que tudo imane para a família e que venha tudo também da família porque é de lá que nascem as vocações sim 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 eu por exemplo se algum dia tivesse dito a minha mãe vou ser padre elas iam ah como é porque ela ia muito à igreja sextas-feiras e tudo isso e dá-me a ideia quando eu ia com ela e a minha professora de primeiro ano primeira classe e segunda classe quando a gente não ia à sexta-feira comungar e se enganava nas contas ela disse já sei não foste à missa portanto queríamos é que éramos crianças e ela começou a incutir que era preciso haver uma relação entre missa Jesus e tudo mais que se faz na vida eu nunca tinha percebido na altura quando eu me enganava nas contas nunca me esqueço de uma conta uma subtração 7 para 14 acho que disse 4 para 7 mas sei que é que fiz e ela disse ah Luís tu foste à foste à à primeira sexta do mês ah a senhora minha mãe não foi e não vou sozinho saí 7 anos e ela disse ah por isso te enganaste na conta aquilo ficou para toda a minha vida que não era verdade e nunca se diz aquilo às crianças porque Jesus Cristo é muito mais do que isso e então é nesta relação que há e neste contexto propriamente dito da família que eu acredito que Francisco Francisco Papa e esta congregação para a família e todos os cardeais e bispos que representam o mundo pensem um pouquinho e o conservadorismo que não digo que desapareça porque ele vai existir sempre mas que faça dos nossos padres um âmbito cerebral mais aberto para as coisas da vida porque hoje sem esta gente que nós muitas vezes chamamos diferentes sem esses sem os divorciados e sem todos nós porque ele disse uma coisa interessantíssima Francisco e queria aqui sublinhar aqueles que não são crentes e há pouco tempo ele foi abençoado por nosso Vártolo I por a Reina Turquia Vártolo I e este encontro de religiões ele diz que deve haver diálogo entre as religiões o que é que isto quer dizer? Conversa chegarmos a objetivos concretos atingirmos as metas e só podemos atingir metas quando realmente todos se unam no mesmo no mesmo na união e em comunhão sempre sempre com Jesus Cristo Nós fizemos parte os dois de uma escola que se pretendia uma escola inclusiva falámos muito de escola inclusiva nesta escola inclusiva cabiam todos numa igreja inclusiva tem também que caber todos e eu julgo que algumas vezes quando era jovem que se dizia muitas vezes às crianças quando tu fizeres uma maldade dizer o que é que Jesus Cristo teria se estivesse aqui se estivesse no meu lugar julgo que hoje era importante que às vezes os sacerdotes colocassem a questão da mesma forma como é que eu vou aceitar esta pessoa se Jesus Cristo estivesse aqui como é que ele ia fazer talvez isto ainda não tenha sido feito mas eu acredito que estamos no caminho para lá chegar esta conversa daria para ficarmos aqui durante várias horas já deixamos de qualquer maneira já deixamos as pessoas que nos veem já deixamos um naco de saborosa deliciosa contigo obrigada obrigada por teres estado e a minha última pergunta é apenas esta há alguma coisa que tu gostasses de ter feito que ainda não fizeste sim olha eu fiz várias tentativas secretas mas agora vou dizer para a elaboração de um livro sobre a vida nos vários aspectos da mesma e escrevo muitos poemas também secretos escrevo muita coisa passo o dia a minha vida é de facto isto é escrever ver televisão ler muito e conviver um pouco por ali porque tenho saído menos tenho um filho no Canadá que vou visitar em princípio a minha filha esta ano vem passar Natal connosco que está também trabalhando em Angra o que é que se passa o que é que eu queria ter feito era mais isto porque depois eu começo a pensar eu podia ter feito mais coisas podia até ter feito uma coisa que depois houve um ano ou dois que me arrependi quando fui convidado para ser deputado fui convidado por vários partidos e na altura tinha agarrado estava agarrado um bocadinho à escola estava a fazer ia tentar a teologia porque foi quando fiz 50 anos e já tinha sido convidado mas para deputado não para deputado fui convidado sempre toda a vida fui mas nunca aceitei era eu gostava de ter um dia estado na Assembleia Regional também acho e devias era essa gostava de ter sido deputada em um mandato de 4 anos gostava de falar assim algumas coisas que de facto podiam não ser ouvidas mas tenho essa perceção que as pessoas ou gostar muito ou gostar pouco ou um pouco mas no fundo acabam por me gostar de ouvir um pouco não muito era isso poderia ter sido deputado podia ter escrito um livro nunca se sabe é verdade está a tempo muito a tempo das duas coisas mas eu sou um bocado que tenho pena que é um dos meus maiores defeitos que defeitos tenho muitos obviamente algumas virtudes é perfeccionista isso é importante também mas eu tenho um problema muito grande que às vezes podia fazer coisas e não faço porque realmente não deve estar bom também te conheço bem mas exatamente as pessoas às vezes pronto podem pensar uma coisa que eu gostei sempre de ser nunca ser hipócrita o que disser por trás poder dizer na frente mas falo por trás tem que dizer que falo como todos nós falamos mas nunca dizer nas costas seja de quem for o que não posso dizer na frente e isso foi sempre um lema que eu tive porque sou sempre as pessoas eu já tive algumas discussões o professor Luís tem sempre a língua afiada tem? está afiadinha é importante é importante que esteja afiada mas o estar afiada é sempre num contexto para que algo resulte eu sou preocupado demais que resulte e é isso não tenho dúvidas Luís muito obrigada obrigado eu ficam aqui dois importantes alertas o primeiro deles aos partidos políticos da ilha talvez possamos ainda voltar a ter deputado nunca se sabe o segundo aos editores um livro a história a história do Luís desde o princípio quando Ponta Delgada era a freguesia mais isolada das flores se não tinha canais de comunicação até à Ponta Delgada da atualidade e até ao púlpito das igrejas da ilha quando o Luís aí vai para fazer as suas dissertações sobre aquilo que ele acha que pode ser obrigada muito obrigado 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 para o Luís para o Luís para o Luís Legenda Adriana Zanotto